a gente vai tá perto com a mamãe opa cadê meus pais né Entra no quarto dos seus pais ali! Levar o Tattletail pra... ...porão... Fechado Vai por fora Como assim, fora? Geralmente tem entrada por fora do porão Opa, mas tem um presente aqui, ó Poxa, o Tattletail É o amarelo agora Que bonitinho Ah, vários Tattletail Nossa, essa criança é muito fruguesa, hein Como que eu te levo com o basement, meu amor? Um basement a fia pra fora Tem um trem aí da casa de cachorro Um ovo Vandana Uau, Naruto Pra esse lado aí Pra cá, amor? É Será que é isso? Você vai dar uma volta no jardim? Ah, amor... Ah... 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 Caraca! Que merda! Eu queria que você tivesse errado Na verdade Mi, utilça Pra cá, amor Mi Pattletail Mi Lu prestige Tem um outro Tattletail Aqui... mais acho amiguinho na árvore de natal a mamãe mamães want to play tomar banho mamãe a mamãe vai tomar o cu não quer ir pra mamãe não quem queria um trem desse na vida real gente eu já tive um furby mas eu não conhecia esse jogo né é não porque o jogo é recente né joguei de 2015 não de 2002 duvido se conhecesse esse jogo na época que ele é um trem desse amor eu gostava de terror quando era criança assim sei lá vai que talvez eu não tivesse a coragem mas vem cá Dattletail tag me mamas want to he 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 toma no cu mamãe toma no cu mamãe toma no cu mamãe não pode não na verdade foi o meu porque você deve ter broxado ele já não sabe que era não pera sabe o que é um desenho a tula que medo não foi o meu sabe porque que é um desenho é eu achei que era ba eu achei que estava sem bateria que eu pensei a não ele está sem bateria deixa eu Eu vou correr logo para o basement, não, era só pegar a escova, é, não, gente, então foi, tá do lado dele, né. Wake, you're out! Já tá aí, ó. Nova is coming. Ai, que inferno, ai, meu Deus, que mamãe do caralho, que mamãe do caralho. Olha aí, ó. Tá do certo. Passa aí. Ai Agora eu assustei porque ela apareceu do nada Mas ela tá fazendo barulhinho Mas é um barulho de alemão inconstante Eu não sei, velho Não sei, cara Ai você pega ele, já escova ele E sai correndo Não Vai devagarzinho MAMAS HATE YOU MAMAS HATE YOU Essa é a chegada, essa aí Ele comeu Ele veio escuro MAMAS HATE YOU MAMAS HATE YOU MAMAS HATE YOU Ai, tem outro, amigo Ai, na garagem Ai, não Não, não, não Já foi muito difícil Amor, amor Ai, na garagem Não vai tomar no cu Ai, mamãe O pinguim do cara Não é mamãe pinguim, não Não é mamãe pinguim Não é mamãe pinguim do cara Esse é o último, né Assim espero Ó, ó, ó Isso é ela? Isso é ela? É ela Viu que alguns lugares apagam as luzes? Que é o efeito dos bonetos também Eu espero, né Pode ir No escuro Devagarzinho Não, eu espero Tá tenso? A música Tá voltando Tá voltando Tá voltando É, ela tá aí, ó O puxado Tô com medo Tô com muito medo Foi Foi Só esperar Só esperar Tá tranquilo Tá relax Vai devagarzinho Tá devagarzinho É, mas o que a outra vai pedir? Ai, eu tô com... Comida Com certeza Mamãe pinguim vai me pegar Ai, mano, pelo amor de Deus Que se eu morrer Que volte pelo menos no último Não vai voltar Vai voltar tudo Cuidado, cuidado Olha, o presentinho Oi, amor Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Eu pensei, ah mano, e se eu meter muito louco e correr o mais rápido possível? Não tem como Eu vou... Ah, ele vai tomar no cu! Tá bom, gente, dicas A da cozinha abre a porta? Como assim, a porta do... Como é que chama? A porta do basement da cozinha abre? Eu não vi não Abre, nossa, abre é tipo metade do caminho andado A escada do basement é o ponto cego da mama Caraca, que doido That'll tell, that's me You're in big trouble He 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 Mama saw you Ah, esse é isso, não Mama's watching Mama's coming Ele está gritando, ele está gritando Mama's coming Fica parado, fica parado, fica parado Fica parado, fica parado Nossa, vai ter mais a cadeira Aaaaaaah Hahaha Eu não vi Assim, é porque eu vi os bichinhos e eu já sabia que tinha que colocar ali De tanto que eu já coloquei essa capeta nessa cadeira Agora é o último É, aí eu só tipo mirei mesmo e coloquei, entendeu? Entendi Chete Vem aí, hein Nossa, lanterna do inferno Vem, mamãe satanás, quero ver você me pegar agora Não quero não, tá? Não pega não Ah, mas come E sem comer, hein Dá seu braço pra ele Não vai na geladeira E sem comer, hein A porta fechou A porta fechou Ah não, fechou não, tô louco, tô louco Fechou não, fechou não Fechou não, fechou não Ai, 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 ai Foi Mais, mais Ah, tem que pegar o rei Ai, tem que pegar o rei Come to mama Come to mama Come to mama Play time for me Play time for me Big man I think We love play time with you On the red screen Aqui ó Ah, tá Battle Hell That's me More 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 Lunes festivas Vamo lá Estou em big trouble Vai tudo em cima? Não sei Lunes festivas É É sim? Eu acho que sim Ótimo Eu tô usando o que a galera me falou Da escada é seu ponto cego da Da mama Ele vai gritar, olha Tô fome Calma Não? Pé da árvore É Então vamos pegar Ai, foi Me love play time with you Eu achei que era as velas pra fazer um pentagrama tipo assim Caraca, quem tem que levar esse bicho nojento? É, vai ficar mais difícil, né? Mais Nossa, chega Ah, bela Agora vou fazer um pentagrama satânico Ou se eu morrer eu vou ficar muito puto Eu não vou ficar nem triste, eu vou ficar puto Yok Seu braço vai ficar dueno menino E é mesmo Eita porra Tertel, é eu Eu, Tertel, eu vejo um passeio Põe, põe, põe Na vela, na vela Light the candle Light the candle Eu vi essa satanica do Tertel Caraca, Tertel Que que é isso Agora só volta a mamãe, né É o disco da Xuxa Tertel, é o visual A mamãe roubou as velas Meu Deus A mamãe roubou as velas A mamãe roubou as velas Deixa eu olhar. Não que, amor, não! Calma. Bom lyric também. Não mexe. Não, amor, não! Não, amor, não! Olha o складo. Não, amor, não! Não, amor, não! Oh, mamá! Para o teu lado! 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 Eu que bom! Depois de tudo que eu passei... Não morre mama! 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 Eles tão... eles tão... E assim, eu mama! Vai estragar na festinha deles, né? Tipo assim, eu mamãe! Pera aí! A gente tava focando satanás e a senhora roubou as velas! Eita! Ai! Eu não vou te encontrar! Não morre mama! Não morre mama! Não morre mama! Não morre mama! Não mexe, não mexe! Não morre mama! Só que ele acabou de vir com água! Chegou dia, porra! Ótimo! Não morre mama! Ai, foi! Cê acabou de aparecer! Não morre mama! Não morre mama! Não morre mama! É a terceira, né? Não morre mama! Não morre mama! Não morre mama! MAMA! Aí foi. Não mais, MAMA! Olha lá a outra. Não mais, MAMA! Não mais, MAMA! Não mais, MAMA! Não mais, MAMA! Ih! Oh, MAMA! Pelo amor de Deus! Brincante, né? É, sua MAMA é brincante! Para, 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 para! MAMA! Que susto, carai! Vida de cofre, vida de cofre! Pode olhar para ela. Não mais, MAMA! Não mais, MAMA! Não mais, MAMA! Os pais da criança escutando um bando de formis gritando, mano. Não mais, MAMA! Saiu? Saiu. Não! Saiu, só os dois olhinhos vermelhos assim, ó. Não mais, MAMA! Não mais, MAMA! Por que você tá calando aí na cara dela? Eu fico meio tipo... Não, MAMA! Não mais, MAMA! 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 Que agora ela tá braba demais. Ela tá putaça, né, velho? Alguém jogou alguma coisa. Pô, a gente vai continuar procurando. Não mais, MAMA! Não mais, MAMA! Não mais, MAMA! Tipo, a gente vai precisar mover com ela. É só tomar cuidado. Toda vez que ela aparecer, para. E aí, espera um pouco, vai. Tem que ver com ela. Tem que ver com ela. Tem que ver com ela mesmo. Tem que ver com ela mesmo. Não mais, MAMA! Tem que ver com ela mesmo. Tem que ver com ela mesmo. Ela tá muito bem. eu tenho que saber onde eu já fui amor eu acho que é a cadeira eu acho que essa é a última vela amém calma devagar chegando eu amo eu amo eu amo eu amo é eu amo Observar a cerimônia Agora observar Vai dar merda Mamãe vai estar na minha cama Não, 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 não mesmo, não mesmo, não mesmo, agora aquele respiro, né, gente Nossa, feliz Natal, caralho Nossa, gente, chega, mano, eu achei que tinha acabado Não, estamos na véspera, gostaram de Natal Não, abre o nosso presente Gente, é manhã de Natal Ai, tá de dia Ai, o capeta não ataca de dia, gente, isso é lei universal O capeta não ataca de dia, olha que manhã linda Ai, o sol É, o sol, olha aí, que lindo, tudo, nossa, ai, ai, o sol dói as vistas, né, ai, ai, chefe, caraca Dá pra sombra? Assim, eu passei os últimos seis dias brincando com meus brinquedos, eu não quero mais Não quero Ai, que bonitinho Oi, ai, que lindo O capeta não ataca de manhã O capeta não ataca de manhã Vai Vai Ai, que ridículo Você liberou o caleidoscópio Não quero Que ridículo Eles fizeram isso muito de sacanagem Muito Muito de sacanagem Caraca Não, sério, esse final Depois aqui você tem que pagar uma pizza, né, pra esperar Não, não, uma pizza de pão de alho Por favor Não, sendo sincero agora, eu achei muito bonitinho Tattletail, na verdade Eu acho que, sabe o que esse final me pareceu? Igual aqueles filmes de terror Que no último segundo eles te assustam só pra dar gracinha, só pra tipo assim Aí acabou o filme, passa o crédito Igualzinho, ai, tosco Olha, tipo assim, Tattletail eu achei, tipo, legal, sabe, tipo assim, a premissa do jogo e tal Ser tipo um jogo, é, um jogo ambientado na década de 90, sabe, eu gosto desse estilo de visual O Forb é muito bonitinho, o Tattletail no caso, né Ele é vovinho, ele com medo, mano, ele é muito, ele com medo Esse final foi muito, tipo assim, ai, não sei como encerrar o jogo, vou dar esse susto gratuito, sabe, tipo assim Mas, ah, velho, eu achei mó bonitinho, tipo assim, eu curti o jogo, tipo assim, vai, gente, foi um jogo legalzinho de fazer em live, sabe Foi um jogo, se pode, eu até edito ele e faço uma mini, mini, mini sériezinha No Youtube, tipo assim, não sei, enfim Mas eu achei legal, e você? Não, eu também curti, tipo, todo mundo sabe que eu não sou fã de um jogo de terror Eu sou medrosa O bom de um jogo de terror é isso, é assustar Então quando eu digo... Não, mas não é, susto não é o que faz um bom jogo de terror Mas o que eu gosto de um jogo de terror, eu, eu me assustar, tanto que Men of Medan, eu via pra me ver sendo, assustando Acho, sei lá, eu gosto Ah não, é, isso é engraçado, tipo assim, isso é engraçado Bom lá, beijos, obrigado gente pela live E eu fui! Fui! No more mama No more mama Fui! 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 Fui!